Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais e de alguma forma se relacionam ao Brasil. Ou seja, pessoas nascidas no Brasil que aqui vivem e trabalham, pessoas nascidas no país que foram para o exterior por diversas razões e pessoas que são estrangeiras e que trabalham no país também. Essa série de conversas, então, ela preza, ela corre atrás, digamos assim, de uma diversidade de depoimentos, de interesses no que seria curadoria, uma diversidade de regiões do Brasil também, de gerações, de idades dos curadores e curadoras, de lugares de fala, enfim, uma tentativa de pensar a curadoria em artes visuais no Brasil de maneira ampla, complexa, enfim, como se fosse um pequeno quebra-cabeça, digamos assim. Dito isso, feita essa minha apresentação habitual, que já fiz muitas vezes e cada vez vão mudando um pouquinho mais, eu queria agradecer aqui a presença de uma curadora muito ilustre, que está aqui do lado da câmera, queria, enfim, já agradecer tempo, interesse, etc. e tal, e pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente brevemente, para a gente poder começar. Olá, Rafael, obrigada. Queria primeiro agradecer o convite. Bom, meu nome é Sinara Barbosa, eu sou professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Artes Visuais, sou curadora e considero essa minha curadoria começada dentro de um aspecto prático, de formação. E acho que outras condições vão se formar aí na minha fala, né? Acho que essa é a minha apresentação. Maravilha. Sinara, enfim, obrigado por tudo. E queria manter uma outra tradição aqui também, que é uma coisa que eu sempre começo em entrevistas por aí, é te perguntar assim, como é que se deu a sua relação com as artes, em sentido amplo, ali na sua infância e adolescência, né? Tem uma coisa na sua biografia que eu não entendi 100% ainda, queria que você também comentasse um pouquinho, né? Se não me engano, numa entrevista que você deu recentemente, que eu vi no YouTube, você falava... Se eu falar errado, você me corrija, tá? Você tinha nascido no Ceará, se não me engano, e que você foi para o Rio de Janeiro, e eu vi que você fez graduação em Comunicação Social na UF, na Universidade Federal Fluminense em Niterói, entre 91 e 95. Mas, enfim, queria entender um pouco, assim, onde você nasceu, como é que foi essa ida para o Rio de Janeiro, e como que era a sua relação com esse campo amplo das artes. Então, eu me considero cearóca. Eu sou nascida no Ceará, sou nascida no Ceará, mas, digamos assim, que eu tenha tido a minha formação, talvez mais solidamente social, intelectual, no Rio, né? Talvez agora eu seja candanga também aí, né? Brasiliense, numa outra fase da vida. Mas eu nasci no Ceará, eu nasci em Aracati, que é a cidade do meu pai, ele era funcionário público do Banco do Brasil. Então, nesses deslocamentos, apesar dele ser nascido lá, né? Ficava aquela relação entre Fortaleza e Aracati. Mas cresci também em Fortaleza. Então, minha relação também formativa é com Fortaleza. Eu fiquei lá há um tempo. A minha adolescência... Então, assim, embora eu não tenha tido uma formação específica, né? Uma formalidade de ensino fora de casa, no âmbito das artes, em casa a gente tinha um apreço, né? Um apreço. Acho que tem uma configuração... Certa vez, conversamos com a Marília Pantes e o Ralf Guedes, eles falavam dessas pessoas, dessas gentes, que eram filhos de funcionários do Banco do Brasil com donas de casa. Então, a gente tem esse lado aí em comum, né? E, então, em casa, acho que é atravessada pela questão musical, doméstica, da colocação de discos. Meu pai tocava violão. Meu nome, Sinara, adivinha, vem do quarteto em si, né? Então, tinha essa aura, digamos assim, né? E, no meu desenvolvimento, muito rodeada de livro, meu pai tinha uma biblioteca, um pouco como os meus pais se separaram, então tinha um momento ali de livros com que eu convivia que eram, de certa forma, um pouco datados, né? Assim, dali entre os anos 60, 70, por ali, né? Mas, enfim, então convivei com essa atmosfera e também música. Então, a gente sempre tinha, digamos assim, discussões bem acaloradas sobre questões gerais. Isso é até uma coisa que eu converso aqui na minha família, né? Que eu acho que um aspecto... Porque a gente vai se dar conta depois, né? Mas um aspecto formativo foi as amplas discussões por temas gerais em casa. Meus irmãos, os mais velhos, eu também acho que atribuo muito a minha formação a eles, né? Levar para cinema de arte na cidade, trazer livros, livros de pintura. Então, tinha esse contexto, assim, de interesse mesmo no conhecimento, eu acho, né? Enfim, acho que é um pouco isso. Agora, queria entender um pouquinho, então, o que te levou a optar pela comunicação social quando você foi fazer a universidade? Foi eu... É. Me contou. Não, é... Enfim, eu acho que foi falta de... Foi o que... Sabe aquele cardápio, né? Então, era o que estava ali. Acho que era uma questão de época também, né? Era um momento que o jornalismo estava muito... Vinha, né? Estava muita evidência naquele momento. E eu acho que era uma falta... E, assim, na minha realidade, lá, era o que eu tinha, né? Era o que eu tinha. E aí, acho que pensando nisso e com preocupação também, porque, na verdade, aí vamos lá, para outra camada. O que eu tinha interesse muito, tinha feito já muitos cursos na adolescência, era cinema. Então, fotografia, cinema, né? Na época tinha a Casa Amarela, que era um espaço de arte voltado para o cinema. Então, o meu interesse era cinema. Tanto é que, quando eu vou para a UF, eu fiquei muito dividida se eu faria cinema ou se eu continuaria no jornalismo. Mas, como eu já... Enfim, achava que o campo de trabalho, essa preocupação mais assim, né? Tradicional, digamos, eu fui... Pensei em continuar no jornalismo. Mas eu não deixei de fazer muitas disciplinas lá no IACS em cinema, né? Então, durante muito tempo, as pessoas me confundiam até de eu ser aluna do cinema. Então, vários colegas que hoje em dia tenho aí fazendo coisas foram esses meus contemporâneos, né? Dessa época, enfim. E aí, eu acho que foi fundamental. Eu tinha um trânsito ali, né? Eu fui aluna do Claudio Piano, na UF, né? O Claudio saía da UED, é um professor de filosofia da UED na época, que foi, assim, extremamente cultuado, eu acho, né? Ele tinha uma facilidade de oratória, né? Fenomenal. Ele, por si, só era uma grande performance, né? E o Claudio saía... A gente estava... Eu ia assistir às aulas de cinema com o Claudio, porque ele estava tratando ali daqueles dois tomos, né? Do Júlio Deleuze, que era o imagem-tempo, imagem-movimento. E o Claudio, de uma forma encantadora, falava de todas as argumentações praticamente decoradas, assim, né? E, claro, com reflexões ali muito densas. Então, foi um pouco... É para te dizer que foi um pouco com essa atmosfera também que me... Esse campo de conhecimento da filosofia também que me formou ali. Então, vou para o jornalismo como uma opção de campo de trabalho, de poder me articular ali com algumas possibilidades. Fiquei um tempo nisso, mas hoje eu vejo, fazendo esse exercício de rememoração, que durante um tempo eu acho que eu me provoquei a não ficar muito fixa na ideia de uma carreira, né? Eu queria ainda experimentar muitas coisas. Aí eu pulei uma parte. Eu fiz pintura dos 13 aos 19, mais ou menos. Quando eu vou para o Rio, uma amiga queridíssima, que até está lançando um livro sobre ocupações e tal, ela me levou até o Parque Laje, né? Eu cheguei a fazer algumas coisas lá e tudo, mas não era algo que eu desejasse desenvolver. Era ainda dentro desse aspecto de, talvez, de experimentar, de viver, de respirar esse campo da arte, que passeasse por aí música, artes visuais, cinema, fotografia. Era mais nesse sentido, né? E a escolha pelo jornalismo foi esse, acho que encantamento pelo campo da cultura, né? Não pensava também em trabalhar em jornalismo, mas trabalhar com um segmento distante daquilo que eu realmente, de fato, tinha interesse, né? Acho que é um... Enfim, aí eu vou para o jornalismo nessa... Eu, então, fiz algumas... Trabalhei de forma freelancer, assim, para alguns jornais, né? Mas a minha parte, digamos assim, mais fixa foi no Imagens da Terra, que é um centro de documentação do Ripper, né? Enfim, tinha um pessoal bem bacana ali que estava formando esse espaço, né? Pessoas que... E que, volta e meia, eu cruzava ali, que hoje também são amigos queridos que são autores, né? Estão aí fazendo coisas. Bom, e acho que ali foi extremamente importante, assim, por várias, várias, várias questões, né? Não só pelas pautas que eu conseguia já direcionar para a cobertura da Bienal de São Paulo, coisas assim, mas um aspecto muito sutil que talvez eu possa forçosamente, não sei, relacionar à curadoria, que é o aspecto da seleção. Dessa arbitrariedade que a gente tem de dar conta de um mundo volumoso para algo mais reduzido, porque é o que a gente, de certa forma, consegue manipular e porque é, a gente está fazendo essa demonstração de recorte, né? Então, eu tinha... A gente tem as, digamos assim, umas vaidades tolas, né? De cada época, talvez movimentada pelos esses artifícios técnicos. E uma das minhas vaidades era editar muito bem a olho nulo negativo. Era uma coisa assim, né? Então, eu pegava aqueles milhares de arquivos de fotografia e olhava, assim, editava e sabia qual era a foto. Ah, a foto é essa, aquela coisa toda. Então, foi uma experiência muito interessante, assim, que, óbvio, eu acho que isso sem... Uma experiência interessante, sem menosprezar, claro, todo o envolvimento e a importância do Imagens da Terra como um centro de documentação fotográfica fotográfica desenvolvida para o social, né? Para algumas comunidades. O Ripper, um cara que eu tenho absoluta, extrema admiração. E que, enfim, todo aquele material, inclusive, servia de apoio aí a várias provas documentais de problemas nas comunidades, enfim, problemas sociais, etc e tal. Então, foi bem importante, assim. Então, só para entender uma coisa, então, Senara, no Imagens da Terra, você trabalhou como fotógrafa e como... Não, eu era redatora mesmo, só que era articuladora, né? Na verdade, eu pensava... Mas eu fotografava também, né? Porque aquela coisa... Então, assim, eu fotografava. Eu vou lembrar que eu fiz uma matéria, por exemplo, com o Rodrigo Ferrari, que é da editora Folha Seca. Na época, ele tinha com o Egeo Laos, que é designer. Ele estava com as publicações, né? Tinha as questões do samba e tal, do choro. E aí eu fiz uma matéria. Então, nessa matéria, que eu não me lembro exatamente agora a pauta completa, mas era... Aí eu fazia a fotografia e fazia o texto. Então, era meio que isso. Agora, em outras ocasiões, aí tinha um fotógrafo que me seguia e aí eu fazia só o texto mesmo. Mas a minha questão era o texto. A minha dedicação aí, a minha preocupação era o texto. Entendi. Não, muito interessante, assim, porque eu estava vendo o seu látice, fiquei um pouco nessa dúvida. Você estava como fotógrafo, como redator, enfim. Mas é interessante que você falou sobre isso da edição de imagens, né? Que não deixa de ter um processo curatorial aí. E fico me perguntando também se não foi essa experiência e essa sua relação que você acabou de falar aí também, né? Com a fotografia, com o cinema, desde a adolescência, que te levou a esse desejo de criar a galeria Câmara Clara que você teve ali entre 99 e 2001, né? E queria que você comentasse um pouco sobre ela, porque eu tive a impressão, olhando o seu currículo também, e também, né, buscando sua vida via internet, pra ler depois do que você mandou, se não foi ali que você fez suas primeiras curadorias, né? Como essa exposição que se chama Urca em Grande Formato ou a exposição do grande, maravilhoso, incrível Walter Firmo. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, dessa sua relação, desse seu projeto de criar uma galeria de fotografia mesmo. Tá. Então, antes, nesse período, um pouquinho antes, só pra contextualizar, antes da formação da galeria, eu vinha, eu tava atuando no cinema, né? Então, eu trabalhei com a LC Barreto, né? Que é do Luiz Carlos Barreto, da Lucie Barreto, enfim, fiz algumas produções lá, tinha amigos, né? Vários amigos queridos que trabalhavam lá, enfim, e atuei um pouco aí mais na área de produção, né? Era essa a minha atuação. Mas aí eu tenho uma história curiosa. Enfim, algumas vezes eu conto que eu não me lembro muito bem o que aconteceu, mas fiquei com esse, era, a gente tava, vinha ali do Imagem da Terra, tinha aquela coisa de fotografia, eu e o André Vilaron, queríamos, pensando num espaço, alguma coisa assim, e eu, muito audaciosa, muito... talvez corajosa, ingênua, aí, acho que as pessoas podem escolher, abri o L8 Sica, no Rio, o Centro Cultural L8 Sica, e eu queria colocar um espaço de fotografia lá. A gente tinha um movimento, Rafael, que tava acontecendo ali no Rio de Janeiro, nos anos 90, que era assim, tinham as projeções do Foto em Cena, onde a Bianca Ramoneda falava, o Chacaldi se apresentava, onde tinham projeções de fotógrafos, inclusive do Walter Firmo, o Walter Firmo se apresentava junto com a Bianca Ramoneda, ali nos palcos, na Casa do Arquiteto, na Praça Tiradentes, por ali. E tinha... E isso depois se consolidou numa formação da escola que tinha ali na UPA de fotografia. Então, esse era um pouco o ambiente, digamos assim, aquele contexto daquela época, e eu queria ter um espaço também. O Centro Hélio... O Espaço Cultural L8 Sica, aí ele aparece, eu... Aí, ó... O Rodrigo tava com a... O Rodrigo Ferrari tava com a livraria lá, e eu disse assim, eu quero colocar um espaço aí. Assim, né? Aí, o Rodrigo falou assim, olha, você pode falar com a Wanda, na época a Wanda Klabin era diretora do Centro Cultural L8 Sica. E aí eu fui falar com ela, disse assim, olha, eu quero um espaço aqui pra eu poder fazer exposições de fotografia. E aí ela me recebeu com muita gentileza, com muita... E me deu um toque, assim, né? Diz assim, olha, se vocês... Mais ou menos eu vou traduzir, porque eu me lembro assim, mas foi alguma coisa no sentido de... Já foi porque você tá com tanta disposição, por que você não tenta, né? De repente, criar uma possibilidade, aqui a gente não tem, infelizmente, como abrigar nesse momento, né? Me deu um... Gentilmente me disse assim, olha, né? Mas vai fazer alguma coisa. E eu acho que isso foi extremamente... Assim, foi importante, porque eu acho que se configurou ali um pouco do que eu venho fazendo até hoje, que é, de fato, fazer. Eu sou uma pessoa que faz, né? Me considero assim, pessoa que gosta de realizar coisas. E aí eu fui pra esse espaço na URCA, não foi fácil, né? Sempre um espaço que a gente teve que montar tudo, enfim. Mas o fato é que... Bom, então... E, por volta de 99, eu abro esse conjunto com o André Vilaron, o espaço da Câmara Clara, uma galeria, naquele momento era uma galeria especializada em fotografia, né? E abrimos com o César Barreto, né? Eu já tinha... Assim, e aí vem a minha percepção. A exposição do César foi uma exposição encomendada, assim, eu cheguei, olhei pro César, falei assim, César, vamos fazer uma exposição, eu gostaria que fosse uma exposição sobre a URCA, porque era uma galeria comercial, a gente tinha que, de alguma forma, pensar nessa perspectiva. Eu não sabia muito o que estava fazendo, na verdade, né? Eu só era curadoria intuitiva no máximo, assim, né? Curadoria intuitiva no máximo. E aí eu percebo... O Rio de Janeiro tem essa questão auto-referente com a fotografia, que é normalíssima, né? A gente tem o Marco Ferrer, enfim, toda uma construção que é... Por aí vai, toda uma construção que é feita. A URCA, por si só, é aquele lugar também, talvez, mitológico, ou era, né? Do Rio, né? Eu morava lá, tinha vários amigos fotógrafos que moravam na URCA. Então, a gente... Eu disse assim, vai ser URCA. Aí o César era esse fotógrafo que fazia... Na época, ele estava mais se dedicando ao laboratório fotográfico, mas era o fotógrafo que trabalhava com grande formato, médio formato, grande formato. E aí eu falo, César, vamos fazer uma exposição assim. O César já tinha algumas coisas, fez... Fez outras, né? Completou com outras fotografias, com outros registros, e abrimos, né? Com muita glória, assim, mandando convite para o... Na época, Correio, né? Correio mesmo, convite com gramatura superpesada, Correio supercaro, mandamos para muita gente no Brasil. Eu fico fazendo paralelo com o Rock in Rio e 85 e os metaleiros, né? Que surgiram de todas as partes, né? Então, caramba, existe isso? Enfim, então, quando a gente abriu a exposição, a gente viu, assim, muita gente da fotografia aparecendo. E eu percebi ali que, na verdade, era um misto de... Não quero parecer presunçosa, presunçosa, mas, assim, de alguma forma foi um afago, foi um presente. Foi talvez nessa curadoria intuitiva tenha diagnosticado esse desejo latente de ter um espaço que pudesse voltar, porque aí eu vou te dizer, existia, como ainda existe, aquela discussão dos limites da fotografia documental que vinha do jornalismo e da fotografia contemporânea artística. Então, digamos assim, você me entende o que eu estou dizendo? Tínhamos ali um grupo, tínhamos um grupo de fotógrafos que desejavam, talvez, cruzar esses limites e, ao mesmo tempo, estavam totalmente organizados dentro da sua trajetória de vida, dentro dessa perspectiva do documental. Então, era uma discussão que hoje em dia para mim é ultrapassada, é descabida, mas, politicamente, e do ponto de vista de fomento político de projetos culturais, a gente sabe que, às vezes, é importante que se mantenha, e aí é a perversidade do engessamento das políticas, mas, às vezes, é necessário que se mantenha para que também fomente os projetos específicos de fotografia. Consegui me explicar? Sim, sim, totalmente, totalmente, totalmente. Agora, eu queria entender uma coisa aí, Senara, porque, assim, você abre a câmera clara, tem essas primeiras exposições, a galeria segue ali por mais ou menos dois anos, né? E, logo na sequência, se eu entendi corretamente, você vai trabalhando de outras formas com fotografia, entre 2002 e 2004, você participa disso, que é um evento, acho que, na Argentina, né? O Fórum de Portfólios dos Enquantros Abertos lá na Argentina. E, depois, você cria o Foto Rio, em 2003. Isso. Eu queria que você comentasse, assim, um pouquinho sobre esse percurso entre a Câmara Clara e o Foto Rio, e também, claro, o que é o foco central aqui desse canal, que é em que momento você começa a se dizer curadora, ou alguém te diz ah, aí está a Senara, vírgula, curadora da exposição ou curadora do Câmara Clara ou diretora do Câmara Clara? Como é que era essa nomeação, digamos assim? É, na Câmara Clara tinha essa auto-percepção de ser sócio-diretora, né? Então, organizava ali, tinha essa questão. Duro, ela... Eu me interesso muito, me interessa muito, vai ter relação com uma coisa que eu estou pesquisando agora, que são esses espaços, parte de um campo teórico que seria pensar o registro das exposições, né? Ou seja, essa arte sazonal, né? Ela tem ali um tempo. Mas também, num outro momento, ela vai para esse aspecto dos espaços que duram, né? Um determinado tempo, mas que tem uma importância. Então, eu estou pensando em alguns elementos de história aí também, né? Mas eu vou responder. Então, assim, na Câmara Clara nós fizemos a exposição do César no começo, tivemos o Walter Firmo, que foi... Enfim, eu não vou comentar a todo mundo, que talvez eu esqueça, né? Tinha o Fotossíntese com vários fotógrafos, né? O Bruno Veiga estava envolvido, o André Arruda, enfim, vários nomes, depois eu posso me lembrar melhor. E depois nós tivemos a do Walter Firmo e era a ideia de mostrar o Walter Firmo em preto e branco, porque o Walter, ele via daqueles livrinhos, né? Dos pocketzinhos e tinha essa ideia do grande maestro aí, da cor, né? O Walter é um... Foi professor durante... E vem sendo durante muito tempo, né? De uma série de... De fotógrafos aí. E essa escola do uso da fotografia, dessa brasilidade, esses aspectos, assim. E aí a gente mostrava o Walter Firmo em preto e branco, e na época não era... O acervo dele ainda não estava arrumado, era uma... Era extremamente caseiro, as coisas... Enfim, do jeito que davam para ser, né? E aí foi muito... Foi uma pesquisa. Ali eu acho que foi um momento, assim, que esses encaixes, que eu só vou perceber depois, eles foram se construindo, sabe? Dessa... Deu acesso a um acervo, né? De... Lógico que ela foi uma curadoria que teve uma super ação, né? Também do André Vilaron. Mas... Mas nós estávamos ali nesse compartilhamento de ideias, né? Então, você entrava no quarto do Walter, tinha negativo no chão. Então, era um processo, assim, de dizer assim, Walter, por favor, né? Então, era... Era esse cuidado todo, né? Bom, e aí, nesse tempo, eu vou participar de alguns festivais de fotografia. Aí fui para o Fotofest em Houston, mas para observar e lá eu recebo o convite para participar do Encontros Abertos de Fotografia, que era relacionado ou é relacionado ao Festival da Luz, que é um pool, digamos assim, de festivais. E... E aí eu vou para... Bom, na verdade eu não vou. Na verdade eu volto para o Rio com essa missão de ir para o festival, né? Foi o Joaquim Paiva que é o colecionador de fotografia, enfim. E ele insistiu para eu ir e tal. E quando eu volto para o Rio, eu disse assim, gente, vai ser muito sem graça eu ir sozinha. Então, comecei a ligar para várias pessoas que eu já conhecia e disse assim, olha, vamos para a Argentina, para o festival, porque se nós formos em grande quantidade, a gente vai... Nós temos trabalhos fabulosos de vários artistas, vários fotógrafos. Se nós formos em grande quantidade, a gente vai chamar atenção e é muito importante. Enfim, fiz uma... Sei lá, me lembro muito bem do discurso que eu fiz. Sei que fomos para a Argentina com mais ou menos 40 fotógrafos e nunca tinha acontecido isso na história do festival e foi um acontecimento. Então, para criar a passagem que o Milton Guranta estava lá, a gente já se conhecia, enfim, em outros processos e nós voltamos com a incumbência de formar o Festival do Rio. Então, voltamos no avião com o guardanapo ali na mão, eu e ele e rascunhando o que seria o festival. Lá no Ipoentros eu participo da leitura de portfólios, então, observo como é que aquilo tudo é feito, enfim, como é que é realizado e quando nós voltamos e começamos a desenhar o Fotorrio, eu e o Buran como coordenadores naquele momento, fomos assumindo os papéis, digamos assim, e aí eu tomei a frente da questão da organização da leitura de portfólio, fico muito feliz que apesar de todas as dificuldades o festival esteja aí, enfim, está conseguindo se manter, eu acho que tem alinhamentos específicos, visões de direção mesmo, que depois eu acho que a gente começou a tomar pontos de vista diferentes, mas no Fotorrio também eu acho que foi uma outra camada de entendimento sobre a curadoria, porque a gente, de repente, a gente estava expondo nos Correios, no Centro Cultural Correios, no CCBB, em bar, em parede, corredor de, sei lá, restaurante pequeno, em escola, em todos os lugares, então acho que de novo essa complexidade da gestão de vários espaços, da administração de eventos, de programação, isso estava, eu estava me envolvendo e acho que esse entendimento de, pelo menos, da gestão e da organização dessas programações de grandes eventos eu estava tomando. O que eu comecei a tomar como uma compreensão curatorial foi pegando exposições específicas, então nos Correios eu fiz uma curadoria pequena, de uma mostra, acompanhei a montagem da Cláudia Andujá no Museu Nacional de Belas Artes, o Edu Brandão foi para o Rio para levar o material e acompanhar a montagem, então eu comecei a criar um pensamento, um entendimento, uma associação daquilo tudo por esse caminho, desse modo. Talvez de uma forma, não sei dizer exatamente ainda entre uma prática e uma teoria, mas uma teoria que talvez estivesse muito mais vinculada a refletir sobre aspectos da imagem, da fotografia, então era nesse sentido que isso se formava na minha cabeça. Enfim, e também eu acho que só para ir pensando aqui e lembrando, também nessa perspectiva de raciocinar teoricamente o campo de estudo, de pesquisa do assunto em si, nesse meio tempo eu estou tentando me envolver com outras áreas e de pesquisa, então transitei testando a realização de mestrado em algumas áreas, então é isso, e aí fui tentando me pensar nesse campo. Não, é super interessante, depois a gente vai voltar certamente numa coisa que você falou aí, você falou, ah, não, sempre foi uma pessoa da prática, uma coisa gente que faz, isso é legal, porque também eu me enxergo muito assim por outras razões, a gente já vai voltar um pouco nisso. Eu não vou conseguir dar certeza total, mas em 2003 eu estava no final do meu ensino médio e é quando eu começo a visitar mais e mais exposições fora de onde eu morava no Rio, eu sou uma cria da zona oeste do Rio, sou de Carapaguá, e fazia escola Adolfo Bloch lá em São Cristóvão, a escola técnica estadual do Bloch, lá da Mangueira. eu tenho a impressão de ter visto alguma exposição desse primeiro ano do Foto Rio, tem na minha memória mais ou menos 2004 já na UERJ, e lembrando do momento do ano que ia ter o Foto Rio, então é muito legal poder conversar contigo e ouvir mais um pouco sobre esse começo. Sinara, aí a gente vai ter, claro, que abrir esse portal aqui, que tem um pouco a ver com o que você falou aí no começo quando você falou que era Cearoca e agora talvez você pudesse considerar já um pouco Candanga, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa mudança para Brasília, né? E é muito interessante olhar, assim, o seu percurso, porque você faz esse mestrado na UNB pensando em galerias virtuais, né? Curadoria e fotografia, e estamos aqui nesse momento, né? Nesse Zoom, aqui nessa, né? Nessa quarta-feira de tarde, então, assim, acho que mais virtual impossível, e depois você faz um doutorado na sequência sobre curadoria, noção de escolha, de edição, etc e tal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi essa mudança para Brasília e como é que foi essa entrada também nesse percurso mais acadêmico, digamos assim, da sua trajetória? Esse momento de vir para Brasília, ele foi dentro de, relacionado à perspectiva de trabalho também, né? Eu estava grávida e também na minha cabeça eu acho que eu passava assim por um desejo de pela primeira vez parar. Eu tinha essa questão, né? De poder em algum momento dar um... Fazer uma retirada, mas não aconteceu, né? Porque eu vim para Brasília com nove meses de avião, eu sei, é errado, mas eu vim. E era o que dava para fazer e aí e um mês depois praticamente eu já estava envolvida com produções aqui, né? Na época eu tinha recebido um convite da Carla Osório que eu tinha conhecido a Carla por meio do FotoArte, ela realizava aqui em Brasília um festival de fotografia chamado FotoArte e eu lá estava com uma coordenadora do FotoRio. Então, nós nos conhecemos assim, né? Desse modo. Mas eu... Enfim, foi super bacana o convite dela, essa proximidade toda, só que realmente eu não estava motivada naquele momento, era a oportunidade que eu tinha de parar, né? Para me dedicar à maternidade, essas coisas todas. mas... Então, não quis. Mas, assim, eu vim envolvendo já imediatamente em outros projetos na cidade. Então, vim nesse deslocamento de trabalho, eu e o meu marido, o André, né? Ele foi atuar no Itamaraty, num trabalho, num projeto específico. Isso foi em 2004. Em 2005, a gente fez uma abertura aqui no CCBB de uma grande exposição chamada Amerik, que é a presença árabe na América do Sul. E aí, essa era uma exposição grandiosa de fotografias vinculada à cúpula dos países árabes. Na época, né? Um grande evento. Foi uma exposição fantástica, assim, porque ela trabalhava aí, sim. Aí eu digo, vou afunilando esse entendimento e o meu pensamento sobre a curadoria, porque era, enfim, óbvio, um evento, uma exposição com condições em que se podia fazer a encomenda de trabalhos. Então, eu já tinha a experiência do próprio Festival dos Encontros Abertos, que eu já tinha feito pesquisa, voltei com uma mala enorme, com contatos de várias pessoas, né? E tal. E, quando a gente foi preparar, a gente colocou aquilo tudo, tinha um interesse, eu tinha um desejo de ter um outro curador de fora, porque tinha essa questão, né? De relações, então, tinha o Han Travenick argentino como qual curador? Como curador. E eu fazendo uma assistência curatorial, digamos assim, me coloquei nesse lugar, né? e, mas assim, era um diálogo constante, então, tinha essa pesquisa, era um fotógrafo de Uruguai, Argentina, tudo, e alguns com, tinha alguns já trabalhos que nós sabíamos que existia, que era interessante por isso, então, a gente selecionava por aí, mas também tinha a encomenda, né? Você saber que aquele, ou tinha uma relação familiar, aí foi uma investigação profunda, assim mesmo, de saber, mas com esse foco, nesse, talvez, esse sujeito fotógrafo, esse sujeito da América do Sul, e esse sujeito que de alguma forma podia transitar dentro do levantamento dessa cultura, dessa vivência, enfim, dessa presença nesse aspecto, assim, né? E eu acho que tinha também a ideia muito de trazer a própria concepção da fotografia como documento, né? Onde a gente perde muita coisa, o que é que fica? Eu acho que tinha, hoje olhando, tinha um pouco ali essa aproximação. E nesse tempo que eu venho pra cá, imediatamente, óbvio, quando você chega numa cidade, você tenta se colocar, eu tinha já algumas pessoas queridas aqui, o próprio Joaquim Paiva nesse momento estava aqui em Brasília, né? Entre essas remoções dele, ele estava fixo aqui, e inevitavelmente, né? Eu pensei assim, gente, eu tinha processos de início de mestrado que eu tinha colocado como questão no Rio que eu não tinha conseguido executar, então era um desejo, né? Eu tinha tentado ali pensar na antropologia, porque eu tinha algumas pesquisas que eu podia trazer no campo da fotografia que eu estava pensando em relacionar da arte, cheguei a ir pra própria filosofia na UERJ, porque tinha outras questões, então cheguei a assistir algumas aulas lá, fiz esses trajetos, e aí quando eu vim pra Brasília me parecia muito natural que aí sim eu pudesse, dentro dessa circunstância pessoal de relativa suspensão do tempo, né? Assim, do modo de trabalho, mas é louco me dedicar à pesquisa, estudo e tal. E aí, vamos pro outro momento, o Silvio Zamboni, que eu era professor da Universidade de Brasília, eu procurei porque, né, entendi que seria a pessoa, o orientador interessante pra mim no campo da fotografia, porque era isso que eu estava tentando pensar, a fotografia ainda e a América do Sul, a América Latina, não tinha ainda algo muito sólido, né? Mas estava tentando pensar nessas questões e aí ele fala assim, por que você não trata sobre a curadoria? E aí foi muito interessante esse olhar de fora, né, Rafael? Assim, a gente tem essa coisa de olhar o outro e ficar percebendo ali, às vezes, é sinalizar, já estava tudo ali, já estava tudo se construído, então, vamos lá, só definir mesmo, né? E aí foi isso, então, eu fui pra pensar as galerias virtuais em 2005, né? Entrei, então, era uma coisa que se discutia, por exemplo, o arquivamento de web arte, né? A Universidade Brasília, ela tem esse campo da pesquisa entre arte e tecnologia, Vinha construindo e tem ainda, né? Mas a gente tem aí uma equipe fantástica, né? Nesse campo de pesquisa e aí, enfim, foi por onde eu fui tentando refletir e pensar esse, o que é que era aquele mundo, né? O que podia ser discutido, só que, quando eu comecei a pensar essa virtualidade, né? Era uma discussão que tinha ali, eu confesso que o que me pegou mesmo foi pensar historicamente com a oradoria, pensar como se pensa, na verdade, é o que eu falo muito isso, né? Tem umas apresentações minhas bem recorrentes, repetitivas para alguns, que eu falo assim, que eu me preocupo não com o que o, como fazer curadorias, mas o que elas fazem, né? O que é que elas podem transformar das coisas, né? Então, o que é que elas, óbvio, o que é que elas fazem nesse sentido também de alocação, transformação, mudança, perspectiva, e a gente está falando de um ponto de vista, para mim, inevitável, que é a curadoria do lugar que nós estamos, que é uma América do Sul. Então, claro que nós queremos transitar, nós queremos que os livros sejam reescritos, e para mim, é completamente normal que a gente tenha esse pensamento como um modo operativo de atuação, né? E é claro que, nesse meu raciocínio, é isso, é desenvolver amplamente a produção artística, o sistema das artes, as curadorias, seja ela, sejam essas realizações feitas em qualquer lugar, né? Enfim, então, acho que aí, aí eu vou pensar, vou pensar a galeria virtual, né? Hoje eu estou tentando ver se, não atualizo, né? Mas como que eu trago isso de alguma forma, né? Porque eu estou com outro projeto que eu estou me dedicando agora, que é uma pesquisa com a Austrália, mas eu estou terminando, deixando, é precisando terminar algumas coisas para me dedicar a esse projeto em específico dentro desse campo do virtual, né? Mas, bom, e aí eu acho que ficou essa questão, né? No mestrado, refletindo e pensando sobre a curadoria, e quando eu vou para o doutorado, ainda tinha ali muita pouca coisa produzida do Brasil que a gente pudesse referenciar, né? Enfim, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa tentando, naquele momento, refletir sobre, a partir de produções, acho que assim, a partir de produções artísticas também, o modo que elas viam as posições curatoriais ou os curadores. Então, obviamente, que eu vou para discutir campos de força, que eu vou para discutir, pensar a curadoria como um dispositivo, não a exposição só, mas a curadoria, pensar esses aspectos que você até já começou a dizer aí, sobre o que é, o que seria esse aspecto da seleção, o que seria pensar a curadoria associada ou refletindo mais aspectos conceituais, que são as discussões críticas que se traz, e quais são essas variadas plataformas, porque eu já percebi ali que a exposição era só uma, que a gente, na verdade, pode fazer curadoria em outras questões e quando eu digo plataforma, não é só plataforma visual, estou falando de livro, estou falando de corredores, de subterrâneos, estou falando, sei lá, de espaço físico, espaço não físico e o que mais seja possível fazer. Agora, estou pensando aqui qual foi a sua pergunta que eu te faço, mas eu acho que eu vou, então, seguir aí para uma observação que você fez de galerias virtuais, né? Você fez esse mestrado ali entre 2005, 2007, se não me engano, e aí você falou agora desse projeto que você está desenvolvendo com a Austrália, já, claro, numa outra posição que você está, com professora da UNB, enfim, está passando aí mais ou menos 15 anos, né? Mais ou menos, não, 15 anos do começo do seu mestrado para agora, 2020. Queria que você comentasse um pouquinho, então, Sinara, sobre esse projeto que você está fazendo com a Austrália e o que você acha que mudou? Eu sei que a pergunta pode parecer absurda, a gente poderia falar, poderia fazer um seminário internacional sobre isso também, o que você acha que mudou nessa ideia de galeria virtual nesses 15 anos, né? Uma questão imediata é que nós temos redes sociais, né? Nós não tínhamos as redes sociais, nessa conformação, eu digo, né? Desses meios, né? Desses que a gente tem hoje, a gente não tinha, né? Então, a... essa aparência, né? Das formas expositivas nesses campos, dessas galerias, a própria condição e concepção de galeria, essa palavra já muda. Entende? Então, agora, o que me interessa mais? Nessa nova construção, que é não tanto a galeria, mas é tentar pensar o processo que pode ser estabelecido virtualmente num campo de pesquisa entre as universidades, né? A UNB, a ANU lá, ou entre as pesquisadoras envolvidas, e, claro, entre os artistas que estão sendo, que são colocados nesse cara-caro, nessa relação, né? Porque esse projeto, ele se inicia a partir de uma ida, né? De uma pesquisa do professor Cristos Nóbrega à Camberra, e Camberra e Brasília são duas cidades planejadas, né? Elas partem desse desejo comum, né? Assim, e como, e óbvio, traz, digamos assim, esse, esse campo de discussão que passa pela ideia da modernidade, da utopia, etc e tal, mas a pergunta é a respeito sobre o que, o que tem subjacente a isso, ou seja, quais são as problemáticas, né? E aí, um pouco pensar de que forma que a gente coloca em relação esses artistas que não se conhecem, então, trabalha com essa, essa ideia desse desconhecido, né? E a gente, e aí, bom, eu fiz uma visita técnica lá e percebi algumas questões muito próximas em relação à cidade, de questionamento em relação à cidade, certas normatividades, né? Não é uma coisa, assim, claro, sempre vai ter, claro, suas diferenças, mas eu acho que tem esse olhado artista para esse próprio entorno, né? Então, acho que um desafio agora para essa modalidade virtual, talvez, como toda potência de força e contra força, dosar, talvez seja dosar o... que a própria exposição, a própria visibilidade dela, talvez não seja nem mais o importante, entende? Virtualmente, mas talvez essas conexões e esses processos de pesquisa que, como grande a forma de organização, que, claro, vai ter uma virtualidade, uma exibição, mas que eu vejo como possibilidade de gerar outras plataformas a partir desse processo iniciado. É mais ou menos como eu estou nesse momento, preocupada com essa criação dessas relações. E, claro, as consequências das visibilidades, porque tem que ter, a circulação tem que ter, mas, nesse momento, eu acho que é mais o foco nesse desenvolvimento e esse acompanhamento artístico mesmo. Não sei se eu consegui te... Não, não, conseguiu sim, conseguiu sim. Sobre a sua tese, eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar um pouco para depois, porque acho que é interessante você contar as outras coisas que você fez em Brasília para depois eu voltar na questão da sua tese. Porque eu vi algumas das suas entrevistas recentes, feitas, enfim, nesse momento peculiar da pandemia que a gente está, e você, em dado momento, vai relacionar as suas experiências em Brasília com projetos como o Elefante Centro Cultural ou, por exemplo, com o BSB, Plano das Artes, com, claro, esse é um interesse estar lá apontado desde o Câmara Clara, desde o Foto Rio, entre esse seu desejo de sempre conectar as pessoas e gerar visibilidade a vários agentes diferentes. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque você faz o mestrado, faz o doutorado, segue trabalhando, claro, em Brasília, de diferentes formas com a ideia de curadoria, mas me parece, claro, que depois do Elefante vem o Plano das Artes, aí me parece que você, de certa maneira, enfim, se coloca num outro lugar, mais institucional, digamos assim, desde esse momento do Elefante. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa presença lá no Elefante Centro Cultural e como é que surgiu essa ideia de criar o Plano das Artes. Então, eu já percebi que parece em algum momento que eu apareci, assim que eu apareci, mas é porque realmente o período do mestrado e doutorado foi um período de procriação, inclusive, de dois filhos. Então, era mestrado e doutorado e filhos e essa vida, enfim, e pesquisa, então, fiz algumas coisas, fiz uma curadoria lá em João Pessoa. Essa é a capital digital? Isso, a capital digital. Quer contar um pouco sobre ela também? Eu acho que poderia ser legal, se você quiser. Tá. Foi dentro ainda no doutorado, teve esse convite e a ideia... Eu já tinha, na verdade, assim, eu já tinha um projeto escrito antigo, anterior, que eu tinha aplicado para algumas, não me lembro, alguns editais, e tinha essa ideia de Brasília, capital digital, alguma coisa nesse sentido, assim, mas era para de arte e tecnologia, era uma apresentação, uma curadoria de projetos de arte e tecnologia, pegando, enfim, trabalhando aqui com os artistas daqui, claro. E aí, surgiu esse convite e organizamos, principalmente focada ali com uma produção que estava no departamento de pesquisa do doutorado e conseguimos um suporte para ir montar a exposição lá e tal. Então, foi um pouco dessa perspectiva. Então, eu fiz assim, eu fiz algumas coisas, agora, de cabeça, não vou, livro, pesquisa sobre igrejas barrocas de Salvador, fiz algumas coisas, mas talvez nada que exigisse uma dinâmica corporal, física, demasiada, mas consegui. E, nesse tempo, também, eu ainda fiquei tentando coordenar o Foto Rio e fui em uma outra ida ao Encontros Abertos, em uma outra edição. Mas, foi realmente muito difícil de administrar por essas questões que eu coloquei. Então, eu acho que realmente parece que eu não estava fazendo coisas, porque eu acho que era um processo que eu tinha, precisava lidar ali da própria pesquisa, né? Em 2010, eu acho que teve essa, foi a Bolsa Full Narte de um projeto que era sobre curadoria, com entrevistas com curadores, né? Esse projeto até, assim, ele tinha essa ideia de trazer para dentro da tese. Então, eu tive com a Lizete Lanhar, fiz algumas entrevistas, o Paulo Sérgio, enfim, com alguns curadores aí, e, enfim, foi um prêmio que também teve nesse período. E aí, eu acho, Avel, que, sinceramente, quando eu termino o doutorado, foi, você sabe, é uma outra fase, né? você está construindo outras relações e tudo, e aí, eu acho que eu pude, de fato, me relacionar melhor com um outro tipo de pesquisa que, para mim, é muito interessante, que é a minha auto-pesquisa. É aquela pesquisa que eu me dou como questão, não que o doutorado e o mestrado não sejam, mas, assim, eu acho que são as liberdades, você cria a sua metodologia, você pensa sobre o que é a sua metodologia, você usa de uma outra forma, sem prazo, talvez, não sei. E aí, eu fui pesquisar, comecei a perceber uma alteração na cidade, digamos assim, de uma construção, de uma conformação de outra ideia de coletivo, né? A gente teve ali aqueles movimentos dos coletivos, sempre tem, né? Claro, mas dos anos 90 para os anos 2000, mas aqui em Brasília eu percebia de uma outra forma essa construção. E aí, comecei a olhar, observar, circular, e aí fui para o Elefante, o Elefante Centro Cultural foi criado, né? Pelo Matias Mesquita, artista aqui do Rio, aí pela Flávia Gimenez, que é de São Paulo, a Flávia veio para Brasília e fez umas experiências muito interessantes de venda de obras, Tentando pensar o que é que ela, de fato, gostaria de fazer, de realizar se seria uma galeria ou não, e o Matias, nessa necessidade do ateliê, forma o Elefante ali, aquele espaço que ousadamente se colocava como um centro cultural privado de artista. Então, essa era a grande questão. Isso, para mim, como pesquisadora, já com essa compreensão dos aspectos, desses fenômenos mesmo, do sistema das artes, eu faço um diagnóstico ali que temos uma outra coisa aqui. Sim, temos, má dúvida que temos. A gente tem um artista que se diz, né, e coloca aquele espaço como centro cultural. Até então, até os anos 90, início dos anos 2000, por aí, centro cultural só podia ter, que era governamental, não é um espaço desse porte, dessa configuração, né? E, bom, e aí, começa a conviver, se eu não me engano, a primeira, efetivamente, assim, que eu acompanho, uma montagem de exposição, que estou mergulhada mais lá dentro, é da Bia Medeiros, uma exposição individual da Bia Medeiros, que foi, tinha sido minha orientadora, do doutorado. E aí, passo a respirar, aquela, aquela, aquela condição ali, a promover cursos também, né? Logo em seguida, a Flávia sai do elefante, porque ela foi morar fora, e eu e o Manuel Neves, nós assumimos, né? Dentro da programação, da organização de exposições, etc e tal. Então, assim, essa minha passagem pelo elefante, o que que significa, de fato? Significa uma possibilidade de realização, de novo, vem a ideia do fazer, né? De articular movimentos, né? De criar, possibilidades expositivas, experimentais, de fato, né? E que o artista possa testar material, e que a gente possa arriscar daquilo que a gente talvez não saiba direito o que está fazendo, mas fazer. Então, dessa organização aí, teve, por exemplo, a mostra de performance, uma exposição em que envolvia performance que a gente teve a pressão, né? Do trabalho do Antônio Bá, né? E depois circulou do jeito que circulou, eu organizei essa mostra, me lembro da gente, eu conversando com o Bá, ele dizendo, olha, estou com uma ideia, assim, né? A transfiguração passa por esse processo aqui, e eu acho que, fazendo assim, agora também uma reflexão, que muitas vezes eu comento em sala de aula, porque me interessa que a gente pense a dimensão histórica e a dimensão mesmo de importância dos nossos atos, a partir de nós mesmos, e não de outros, né? Então, a gente ter a possibilidade de reconhecer, de identificar aquilo que nós estamos fazendo, além dos livros, né? Que os livros nos digam, né? Eu me lembro, quando nós presenciamos essa performance, eram, acho que, cerca de umas 14 pessoas no Elefante, no Terri, e quando o Abá fez a performance, a gente não conseguia falar, todo mundo ficou muito em silêncio, a gente não conseguia falar, ficamos um tempo assim, numa circunstância, e isso era uma luz dura, não tinha uma iluminação dura, não tinha apelo cenográfico, além do próprio apelo, que era a força da performance. E aí a gente ficou muito tempo falada, assim, quando terminou, e eu me lembro que o Ralph Gere, que é artista, vira para mim, disse assim, Sinara, nós vivemos algo aqui muito significativo, acabamos de presenciar isso, muito significativo. E eu acho que são lições, né? Que a gente, assim, eu realmente, os meus aprendizados, eles passam pelas minhas experiências, esses meus afetos, a gente, é importante, e aí eu fiquei pensando nessa complexidade de criar condições, de existência para esses momentos, para talvez materializar a possibilidade da gente aprender de outras formas, aprender aquilo que a gente não dá conta de aprender nos livros, é a vida, é vivência, é respirar. E aí eu acho que eu faço uma volta para essa questão do virtual, que, entende? Que são essas questões que eu estou lidando agora, que eu estou matutando mesmo, assim. Então, o Elefante foi esse espaço, assim, fizemos vários projetos, tentativas de manutenção, residência artística, cursos, todas as coisas possíveis para manter o espaço aberto, eu tinha esse desejo romântico de quando a Flávia voltasse, o espaço está aberto, ela retomasse o espaço, eu meio que cumprisse, tinha essa ficção, essa história na minha cabeça, assim, mais ou menos montada, né? Mas eu acho que é isso, são várias conformações, passamos por outras conformações, agora está em uma outra condição, mas foi um espaço que é riquíssimo, e só para complementar, talvez dizer assim, eu acho que eu identifiquei ali o seguinte, o que me chamava atenção? Não sei se era porque as pessoas que estavam formando o espaço eram todas de fora, e aí a rede que se formava também de comunicação sobre essas exposições, sobre essas realizações, acabavam transbordando para outros lugares, não sei se era isso, mas o fato é que eu percebi, quando comecei a falar, observar, que curadores de passagem pela cidade iam lá fazer pesquisa, pessoas ligavam, artistas queriam fazer exposição, a gente recebia propostas, variadas propostas, as próprias residências e tudo, e aí eu vi que era de fato um espaço que era importante manter, então muito do esforço que eu tive de tentar prolongar a vida do espaço foi entendendo como uma importância para a cidade. Eu acho que eu me coloco nesse lugar de gostar dessas relações, de pensar nesse sistema ampliado, de movimentar o que seja, sei lá, um educativo, a curadoria, o crítico, às vezes é muito pesado, mas eu acho que por um tempo eu me vi assim, e aí eu acho que é disso daí que eu vou para o plano das artes. Já tinha essa, digamos, essa pesquisa anterior, a gente tinha tido nos outros espaços aqui também, de jovens artistas, ou não, então jovens assim, mas que estavam nessa necessidade de espaço, de ateliê, etc. e aí eu comecei a desenhar o projeto, ainda dirigindo o Elefante, pensando nele, e vou para, faço um primeiro levantamento, um primeiro projeto, e aí, óbvio, ele é eficaz graças ao Fundo de Amparo à Cultura, da Secretaria de Cultura, tem um subsídio, isso muda muita coisa, claro, e ele tem uma, digamos assim, um formato, que é esse formato de visitação, pelos espaços de arte, mas eu faço a defesa que ele é mais que isso, porque há uma preocupação no fomento da inserção de educadores por esses próprios espaços, então a gente trabalha, tem o educativo, tem a movimentação da cena, tem o movimento de transporte, a Brasília tem uma configuração geográfica muito específica, distâncias, então isso foi, e tem sido muito significativo para o, digamos assim, acho que sucesso mesmo do evento, desse carinho, eu acho que é isso, que quem participou acaba criando uma relação muito forte com esse, e de novo, a experiência da vivência, de você sair, isso tudo é muito significativo, de você entrar no avan, de você chegar no espaço, de compartilhar aquele espaço, o momento que está ali com outra pessoa que está indo ver um espaço de arte, e que é um espaço de arte que não é um espaço institucional, governamental, mas ele é um espaço, enfim, essas foram as grandes descobertas, é uma chácara, como a gente tem aí alguns dos espaços, é uma chácara de um ex-professor da rede pública que montou uma galeria, e aí, e é isso, são essas descobertas, de você ver que você pode ter uma galeria, o seu espaço de arte naquele corredor, dar esse nome a ele, você está criando essas circunstâncias, criando essas visibilidades, acho que é um pouco a força do projeto, que eu vejo, é um pouco dessa construção dessas relações, e por outro lado, é de fato pensar em todos os agentes como importantes, então, o educativo, os administradores, os gerentes, sei lá, que nome, dos espaços, os espaços diferentes, aqueles espaços que eu costumo dizer que não é, que se fosse seguir a rigor, uma cartilha de onde ter o espaço, seria o último lugar, mas ele tem, e por si só já é lindo existir naquela falta de condição, assim, colocando suas bandeiras, aí, então, sei lá, a gente tem lá o espaço da pilastra, a gente tem o mano-obra, tem o próprio elefante, e abrigar as galerias, então, assim, não é um mapeamento, não é um mapeamento, não tem essa pretensão de mapeamento, até faço, porque de onde parte a pesquisa, mas, no final, tem uma seleção, porque existe, depende de uma certa logística, e de uma composição, que, para mim, é muito cara, que é apresentar, ou reapresentar, pessoas também que sejam significativas dentro de uma história da cidade, então, acho que vai um pouco nesse pensamento. Ótimo, não, só ia comentar aqui que, claro, você estava falando no começo sobre essa impressão que você tem que algumas pessoas têm, de que, de repente, você apareceu, eu só ia comentar que você estava, enfim, fazendo as coisas, você estava ali também se enturmando com Brasília, eu sei, enfim, eu sou casado com um estrangeiro, com um português, então, eu sei muito bem também como demanda um tempo até você entender códigos, entrar em circuitos culturais, etc., de pessoas, de amizades, até descobrir também que a cidade tem, sempre tem o lado A, o lado B, o lado C, o lado D, essa coisa toda, e estava fazendo uma coisa muito importante que era fazer uma tese de doutorado, que demanda tempo, dedicação, mergulho, enfim, então, acho que é bonito ver também como é um processo muito orgânico, até chegar num projeto que eu acho assim, acho que não há tema melhor do que esse, que é louvável, que é o plano das artes, que eu acho que realmente é muito bacana, e imagino a dificuldade também, tanto de mapear, quanto negociar, quanto pensar logística, grana, e me parece que tem um cunho muito didático, educativo também, que me parece que é uma coisa que te interessa desde lá da sua narrativa agora, a descrição do Câmara Clara e do Foto Rio, que mesmo o Câmara Clara, que você falou, que era uma galeria comercial, mas também tinha um desejo de criar um espaço e um polo para as pessoas irem e discutirem fotografia, então me parece que isso é uma preocupação constante nas coisas que você faz. Agora, caminhando já assim, até mesmo para um fim das perguntas, e para a gente falar um pouquinho da UNB, eu queria te fazer duas perguntas só, que eu acho que vão ser interessantes de te ouvir. Primeiro é, o que você aproxima e diferencia desse circuito das artes visuais em Brasília e no Rio de Janeiro? Porque, de certa maneira, quando você descreve o Foto Rio ali no começo dos anos 2000, e você falou, a gente expunha em corredor, a gente expunha em escola, me parece que o plano das artes é uma outra coisa, mas tem ali uma relação que a gente pode fazer, então como é que você sente como essas cidades, a capital e a ex-capital lá do Império se relacionam e se distanciam? E uma segunda pergunta que eu acho que vai ser interessante de fazer também é que você, curiosamente, em nenhum momento se trancou, digamos assim, na curadoria de fotografia. Eu entrevistei algumas pessoas aqui que se dizem eu sou o curador de fotografia. Por exemplo, o Éder Quiodeto, eu entrevistei, ele no final até fala, não, já fiz projetos com outras coisas, mas o que me interessa mesmo é a fotografia. Ou, sei lá, Heloísa Espada do Moreira Salles que eu entrevistei também recentemente, ela fala muito sobre imagem técnica. E o seu caso interessante é que você começa de certa maneira na fotografia e me parece que especialmente depois de Brasília isso vai sendo explodido. E aí, claro, o Antônio Obai, aquela performance maravilhosa e o Elefante e outras coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa coisa Brasília-Rio e essa sua relação nesse não se enquadrar como curadora de fotografia. Bom, vamos lá. Vou tentar criar um raciocínio. Na verdade, se cabe essa medida comparativa tão atemporal, sabe? exclusiva geograficamente tão atemporal. Porque a minha percepção, assim, diante dessa, do que eu comentei, do que eu venho fazendo, do que eu venho vivendo, é que são contextos que eles mudam. A gente tem uma conformação hoje, por exemplo, de uma multiplicidade de espaços no Rio de Janeiro que é muito diferente do que a gente tinha no, sei lá, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Isso a gente tinha ainda antes dos 20 anos atrás, o Santa Tereza de Portas Abertas que tinha aquela aparência dos ateliês ali, etc e tal, mas que estavam envolvidos com o que exatamente? Ainda com a ideia da pintura. E a gente está nos anos 80, anos 80 e anos 90. Isso eu não estou falando de experiência própria, mas estou ouvindo por dedução histórica, dedução lógica de conhecimento. Mas o que eu conheço depois, sim, é a outra conformação ali no Rio desses espaços e tal. E acho que agora a gente tem uma outra relação que é, por exemplo, talvez a gente possa dizer pós-fábrica Bering, que tem uma transformação de alocação de espaços para outros territórios na cidade. O Rio de Janeiro não precisa tanto dessa mãozinha no deslocamento como Brasília precisa. Deslocamento no sentido leve, né? Tem um carro, tem uma disposição, aqui é diferente. a questão do transporte é uma questão, né? No Rio, ela é porque por si só é uma questão, mas não é tão significativa quanto um projeto pensado aqui, talvez, né? Fica aí uma... e ao mesmo tempo a gente está falando de talvez a gente ainda vem ainda do resquício, né? hoje, claro, muito diferente, mas de uma certa projeção que foi construída durante muitos anos da ideia desse eixo Rio-São Paulo, né? Então, as relações se dão de uma forma muito, muito diferente daqui. Isso eu estou falando para você, é uma pergunta nova para mim, essa medida comparativa, então, à medida que eu estou falando eu estou tentando raciocinar e não tenho uma resposta tão... Então, é bom também que está me estimulando aqui a pensar. Já a Brasília, é isso, ela tem... Eu acho que tem um aspecto muito, muito bacana que é a auto-percepção de um lugar, não quero ser pretenciosa com o evento com isso, mas, assim, eu acho que o evento e quando você vai e se desloca e vê os lugares e fica essa expectativa, eu acho que trabalha com esse emocional mesmo, com a experiência, mas ele traz a auto-percepção das pessoas da cidade sobre que existe uma arte que não está só nos espaços governamentais e elas descobrem isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu descobri muito... muito no transcorrer mesmo do projeto é que o próprio educativo, ele é um educativo que tem que ser completamente diferente de um espaço institucional. Por quê? Porque as pessoas entram, às vezes, na casa da artista e, às vezes, a artista, ela trabalha com questões que são questões que podem atingir a chamada susceptibilidade humana, a sensibilidade humana. Ela pode tocar naquilo lá. E o educativo, nesse momento, ele tem que estar defendendo o artista e menos, talvez, aquela pessoa estranha que chegue ali. Você está entendendo? Então, é uma configuração diferente. Isso eu insistia demais. Olha, aqui é outra realidade. A preocupação com o campo institucional, que você tem, às vezes, tem o banco, tem uma... que tem aquele suporte lá, a preocupação com o público de, talvez, de aconchego, de abrir, de não tutelar, de abrir para uma percepção. Ela é uma outra coisa, é completamente diferente quando você entra num ateliê de um artista e que você vai dar de cara com a chamada arte contemporânea e você está tentando formar um público em relação àquela arte contemporânea. Isso porque eu estou dizendo que nós não estamos falando só do nosso campo, não é com o nosso detier, a gente está ali, são pessoas que se inscrevem e que são diversas e vão para os passeios e chegam lá, gente, mas essa artista faz isso, aí a gente diz, faz, quase que a gente brinca, você vai ter que gostar, lógico, uma brincadeira não é isso, mas é um pouco provocativo, ela tem que ver, então, uma das orientações que a gente tem, que eu faço, é quase que enaltecer mesmo aquilo que pode parecer estranho para aquela pessoa que vai lá, entende? Então, se você vai, entra num ateliê da Camila Suato e está dentro da casa dela e ela está fazendo pesquisas, por exemplo, das esculturas e, como ela fala assim, com o estrume ali, tal, tal, se ela está fazendo aquilo, de repente, alguma pessoa chega e tem asco e aí você vai aceitar o asco, claro, mas você tem que defender o espaço que está colocado ali, então, talvez haja um outro ganho de educativos sobre arte contemporânea, compreende? Não acho que estou achando um pensamento melhor, mas é o que eu estou conseguindo agora. então é uma outra relação. Então, eu acho que, assim, o que eu quero dizer que talvez, e aí eu vou observar melhor para a próxima edição que a gente vai conseguir, vai fazer, é trazer um público que talvez não seja só do nosso campo, né? E colocá-lo ele para um outro tipo de experiência, mas que ele não tem como fugir, ele tem que viver, ele tem que estar ali no percurso das rotas, né? A gente tem rotas, então ele às vezes tem que passar por três, quatro ateliês ou espaços de arte, então ele vai ter que ter um tempo de convívio e de articulação com pessoas diversas até transformar um pouco aquilo que, a bagagem que ele trouxe para o evento, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, não sei se, e acho que tem um aspecto, claro, concreto, que o espaço físico de Brasília, ele é diferente do espaço físico do Rio de Janeiro, né? Então, aqui nós, a gente tem alguns espaços que são espaços grandiosos, né? Que são casas, são chácaras, tem uma questão, talvez, da terra colocada aí, e no Rio, é, talvez seja mais fácil de ir para um espaço e para outro, mais que, não sei, eu estou pensando nessas questões mais físicas, né? Agora, do campo de vista, não sei se, da produção artística, eu acho que, talvez, no Rio, né? Eu tenho a impressão que há uma amplitude do tipo de ateliê, né? Assim, pelo que eu tenho visto de alguns eventos. Então, a gente tem aí os variados ateliês de cerâmica, enfim, de variadas linguagens, de variadas propostas, de artistas nas suas trajetórias das mais variadas, e, talvez, no que eu apresente para o projeto, sejam, é, uma conformação que, de fato, apresente uma multiplicidade, né? Então, ela é selecionada. E essa multiplicidade que eu estou dizendo é porque, desde a sua origem, Então, eu tenho uma galeria, mas eu tenho um ateliê, eu tenho um espaço que é só residência, eu tenho um espaço, eu vou tentando, digamos, talvez, por essa relação apresentar que existem variadas formas de apresentação da arte, de variados espaços de arte, enfim, algo do gênero. Não sei se eu consegui responder tão bem, mas, assim... Respondeu super, respondeu super. Fala um pouquinho sobre essa sua relação com a curadoria de fotografia também, então, o que você... Não, então, não, acontece que, como eu te falei, eu tinha uma vivência anterior na pintura, e aí eu vou para a fotografia, e quando eu venho para cá, algumas questões da fotografia ainda permanecem, faço algumas curadorias aí também, mas eu acho que nada mais natural que outras... Outras propostas me interessassem mais, assim, acho que não tem um poder a priori, sabe, assim, tão decisório, não vou ou vou, sabe? Então, até é uma coisa que eu, de vez em quando, eu me cobro, assim, eu me cobro no desejo de estar mais próxima da fotografia, de voltar a fazer coisas especificamente, né? Mas acaba, assim, acaba que eu também estou fazendo, só que não com essa nomenclatura, né? Porque alguns eventos como o de edição dessas publicações que eu fiz recentemente, alguns delas, por exemplo, a curadoria de fotolivros, né? É porque talvez eu não esteja aí inserida nessa ideia do, ou mais do festival de fotografia, até gostaria muito de poder contribuir de alguma forma, né? De novo, mas não tem esse não ou sim. É, não tem. Ótimo. Senara, daí para terminar aqui, antes de a gente mostrar as imagens maravilhosas que você escolheu, é claro que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas suas experiências na UNB, né? Assim, você está lá como professora concursada, você era adjunta, né? Desde 2018. E aí, eu queria, daí voltar para uma frase sua lá do começo, por isso que eu te falei, ah, depois eu vou fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com a tese também, esse é o interesse na curadoria, é o que eu acho muito bonito e compartilho totalmente desse seu discurso tão bacana de reunir as pessoas, conectar as pessoas e pensar, né? E lidar com o mundo de uma forma que sempre é reflexiva, mas que ela é muito prática também. Reflexão também é prática, não quero criar uma divisão aqui entre teoria e prática, não, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Em outras palavras, acho muito bonito como se coloca a mão na massa, entendeu? E faz as coisas acontecerem. Agora, eu queria te perguntar um pouco, junto com essa pergunta sobre a UNB, como que é também para você, né, escrever sobre e falar sobre curadoria nas suas aulas, entende? E estimular isso nos alunos e alunas, né? Ou seja, como é que você que tem esse peso tão importante na prática, né, se sente quando você está numa situação didática que muitas vezes pode soar que curadoria é algo muito mais teórico, entre larguíssimas áreas, do que ela realmente é, entende? Como é que é para você se, para mim, seria um desafio, né, assim, de estar ali dando aula e a aula te pode envolver também curadoria. Então, como é que se dá essa passagem para você, né, dessa prática para um espaço já como da universidade? Na universidade, o meu campo de atuação é a história da arte no Brasil, digamos assim, né, como campo mesmo acadêmico, né, e inclusive eu tenho já uma pesquisa antiga, assim, né, que vem se desdobrando sobre esse interesse de artistas que fazem essa dobra com a própria história, né, com a própria história da arte aí e como eles colocam essa visada crítica ou remodeladora, né, ou de problematização, enfim, em relação a algumas outras produções. produções. Eu até acho que eu tô um pouco em crise com essa perspectiva de pesquisa atualmente, já me... Mas, tô também me observando aí nas minhas questões. e então, e aí, óbvio, em alguns momentos tem as disciplinas que são voltadas efetivamente para o campo curatorial, dentro do currículo é uma introdutória, né, e aí eu me entendo fazendo uma dinâmica que é de construção e desconstrução, né, na verdade, eu não consigo, é meio que eu... depois que muitos, assim, que percebem que é fácil, eu mostro o quanto é difícil, quando percebem que é difícil, eu mostro o quanto é fácil, e eu acho que é isso que me anima, né, porque a... eu... nós realizamos, até nessa última disciplina, tem uma exposição virtual que a gente fez, né, foi um cruzamento, eu fiz uma provocação, uma proposta de trabalho de curadoria em relação a outra disciplina, que era a disciplina de pintura, né, tô nessa circunstância de fazer o empate mesmo curatorial de pesquisa sobre a pintura, que é uma outra coisa, né, uma outra questão, e aí, então, eles realizaram uma exposição virtual na galeria, no site, etc, que eles mesmos criaram, então, eu pude, digamos assim, revisitar até a minha história na relação com isso. Então, assim, eu entendo que, que idealmente, né, tanto o pensamento reflexivo, teórico, de como se constrói uma pesquisa curatorial, quanto fazer, elas estão juntas, elas não têm uma, uma, não tem como ter uma divisão, né, óbvio que dentro desse processo, alguns, digamos, textos que são discutidos até como uma possibilidade de investigação, eles são colocados para se operar aí conceitualmente, né, a ideia de uma questão que se queira colocar em prática, porque passando por essa ideia da curadoria, na verdade, propondo questões de reflexão, propondo questões pelas quais a gente tem aí que se movimentar. Então, assim, eu entendo nessa, nessa dinâmica um pouco trazendo essas duas visadas. Então, é sempre, é uma, não tenho, eu não tenho como escapar dessa minha condição que é pensar essa teórica, condição teórico-prática. Então, fatalmente é, mas assim, é como eu te falei no decorrer aí, eu sempre penso de trazer à tona essa, essa ideia, né, do que que a gente pode, o que que as curadorias de fato, elas fazem. Não, entendi, eu tento misturar um pouco ou contra pouco essa, o fazimento de exposições. Óbvio, a gente trata a prática, a gente faz isso, a gente tem que fazer, eu tenho essa, essa pulsão, tal, mas a gente, dentro do próprio processo, eu acho que isso eu aprendi e desenvolvi muito nos laboratórios do Elefante, me interessa, de certa forma, o fazer ali, mas é também de olho nos erros, né, de olho, e que em grandes exposições, né, a gente sabe que a gente não pode ser, não tem essa oportunidade. Então, na verdade, eu acho assim, que a gente tem vários modelos, várias, várias questões curatoriais, a minha, e nesse envolvimento com o projeto do plano das artes, eu percebo isso, a gente não tem uma condição só, e eu acho que o mais que me instiga aqui, eu acho bonito é isso, a gente tem variadas possibilidades curatoriais, variadas formas de, na verdade, manter esse grande sistema que a gente tem das artes aí, vivo, pulsante, fazendo coisas, fazendo experimentações e chegando ao seu máximo de construção possível mesmo, né, de pesquisa e de infraestrutura. Ótimo, e também é um pouco isso, fazer curadoria também é a teoria da curadoria, né, porque essas coisas estão totalmente relacionadas. Exatamente, exatamente. Eu acho que a outra pergunta que você tinha feito era, aí eu acho que eu me esqueci. Não, acho que você respondeu um pouco as duas, assim, era sobre essa relação teoria e prática, era sobre como é estar professora da UNB, né, assim, e que projetos você faz? É, aí tem outros projetos, é, aí tem outros projetos que eu estou fazendo agora, né, que eu estou realizando, tem um projeto de orientação curatorial na CAL, na Casa da Cultura da América Latina, que é, a gente tem a Casa Niemeyer e tem a CAL, e eu já venho desenvolvendo um trabalho lá que eu, que eu chamo de Curadorias Visíveis, que é de orientação de pesquisa em acervo, né, por parte dos alunos, que é uma outra coisa, e agora eu estou com os projetos desse educativo lá, é, o educativo não é uma, não é uma área minha, né, o que eu sei do educativo é pela relação da curadoria, mas por isso que também eu coloco nessa condição de grupo de estudos, esse, essa pesquisa, né, então a gente também está se entendendo aí como dar conta desse segmento, né, de pensar, de refletir, de fazer, e acho que a provocação que a gente nesse momento está fazendo é de perguntar para o próprio acervo da CAL as escolhas dele, né, tem uma ficção que a gente criou esse personagem do acervo, e que a gente pergunta para o próprio acervo porque que ele alocou as coisas coisas de determinada forma, porque artistas X não estão contemplados, então a gente está fazendo esse tipo de brincadeira no momento. Ótimo, muito bom. Sinara, vou aqui projetar as imagens que você trouxe, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho por que elas são importantes para você. Então, antes de a gente começar só para comentar que a Sinara conseguiu um milagre, ela escolheu duas imagens só, eu já passei por experiência aqui de pessoas que querem trazer 15 imagens, 9 imagens, é uma loucura total, é muito difícil a gente pensar numa imagem só, e a Sinara ficou em duas, então eu queria que ela comentasse um pouquinho o que você escolheu essas duas imagens e o que elas são importantes. Então, primeiro, eu acho que eu fiquei em dúvida com a solicitação, assim, como você me disse, e aí eu fiquei, eu acho que é isso, eu quis trazer como uma discussão sobre essa problemática da seleção, essa certa ambiguidade do que a gente seleciona no momento, porque eu tenho pensado muito nessas questões de memória, é claro que a memória é uma palavrinha muito gasta, muito pensada, muito falada, mas eu acho que inesgotável e muito repetida, né? Então, eu trouxe duas imagens que elas se confundem nesse tempo, nesse aspecto temporal, né? Uma que foi, essa é um detalhe da tentativa de arrumação da minha estante e das minhas coleções, enfim, das coisas que eu tenho, e ela é durante o período da pandemia, né? Uma dessas brincadeiras do faça foto e poste e tal, foi a única que eu consegui, ou duas, eu acho que eu consegui fazer, não sou muito dessa, dessa, de me envolver com esses jogos, com esses jogos, com essas brincadeiras, e a outra imagem, ela é de um arquivo que eu estou revisitando, que aí tem o material de, nossa, da Imagens da Terra, de muita coisa, enfim, arquivo próprio, meu, enfim, do André Vilaron também, e de projetos que a gente vem discutindo, né? E, e ela, e aí a minha pergunta é, qual é a memória atual? Qual é, qual é a noção de presente e passado que eu faço sobre mim mesma nesse momento, né? Qual é o loop do tempo que eu estou? Porque eu estou mergulhada em que questões? Eu acho que, como que eu penso e redimensiono isso? Eu acho que, e como que eu penso essa ambiguidade do que é, que é aquilo que a gente começou falando no início, né? De poder extrair algo que foi a solicitação que você me fez, né? E aí eu destrago isso, que é recolher algo de um mundo, de um mundo, né? assim, então, é mais metafórico, assim, de pensar conceitualmente mesmo esses extratos temporais que a gente tem, né? Porque eu venho pensado muito essa produção artística que está circulando nas redes, pensando a própria pandemia, e tenho refletido sobre, acerca dessa implosão histórica, né? Ou seja, a produção artística, os seus contextos históricos, e talvez a possibilidade disso criar uma densidade histórica mesmo ou não para o futuro, como é que a gente lida com esses extratos, né? E aí cria esses marcos temporais, e o que é passado, o que é presente, ou o que vai se produzir como futuro. Então, assim, eu não consegui pensar, eu não sei, fiquei com esse desejo de trazer essas complexidades, de... E é isso, é revisitando, e aí, por exemplo, aqui é óbvio, tem uma ideia de desejo, e isso, assim, isso é uma... uma fotografia, uma tomada, né? Não é... Isso tudo eu estou refletindo a partir do comando que você me deu. Foi ótimo, porque eu juntei. Essa segunda, eu fiz hoje de manhã, porque eu acho que eu queria falar, como que eu materializo visualmente essas questões que eu estava querendo falar. É óbvio que eu tinha feito um registro, eu estou encarando esse arquivo, né? Porque eu estou com uma pesquisa afetiva, assim, atual, que é de uma galeria chamada Mário Pedrosa, que teve no Graguatá. E eu... Bom, essa galeria existiu durante um tempo, eu tenho um material fotográfico que eu fiz de registro da Ligia Pappi, ainda viva lá e tal. Foram algumas exposições, eu conversei novamente com o Alex Varela, que foi o professor que criou esse espaço lá, então, fiz umas entrevistas com ele, a gente, enfim, retomou contato. E, assim, você vai me perguntar, assim, por que você fez? Não sei, estou pensando, sabe? Essa ideia das micro... micro... desses espaços que tiveram uma atuação durante um tempo e não existem mais, mas que também foram significativos, então, estou tentando recuperar as películas que foram feitas de cinema dessa mostra, Até Felícia Plá, Helio de Sica, Antônio Manuel, e tiveram outras tantas, né? Teve uma que, se eu não me engano, teve uma curadoria do Antônio Cícero, ou ele estava participando dos eventos, então, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou dando, recuperando, não sei, resgatando, pensando essa história, ao mesmo tempo, Rafael, eu deixo algumas coisas até meio apagadas, não apagadas, mas talvez obscuras, porque eu crio a memória do meu tempo atual sobre isso também, nessas novas conversas que eu tenho feito com as pessoas. Então, eu acho que é um pouco isso, e a anterior são esses projetos que, na verdade, estão por aí que eu estou, no atual, tentando construir, reconstruir, pesquisar, porque, como eu sou nesse pensamento entre a prática e a teoria, acho que agora eu faço um resgate num campo teórico muito caro a mim, dessas problematizações mesmo conceituais, né? bom, eu acho que é isso. Não, mas isso é interessante as imagens que você escolheu, porque você, claro, trazem imagens que remetem à ideia de coleção, e eu fiquei pensando também assim, muito como que, já que você pesquisou a relação entre fotografias e galerias virtuais, né? Já que você tem feito algumas coisas também online, enfim, com seus alunos, pelo que eu tenho visto, e pelo que você comentou aí também, eu fico pensando qual a relação que uma geração muito mais nova do que você e do que eu mesmo vão ter com uma noção de memória, ou seja, se você tem ali o estojo com os slides, você acabou de falar dessa galeria, essa galeria Mário Pedrosa lá no Graguatá, qual a relação de uma geração de 20, 22, 25 anos com essa materialidade da fotografia, porque me parece que isso se perde, vai ser o que? É um pendrive? Ou vai ser o que? As fotos postadas no Instagram, em Instagram de fantasmas do futuro, eu também não quero ser esse romântico do analógico, porque eu nem sou, mas assim, são fotos e questões que me fazem pensar isso, hoje até foi engraçado que um amigo meu estava comentando que ele vendeu um trabalho no Artsy, aquele website, uma exposição virtual, ele falou, ah, vendi um trabalho meu para um colecionador da Coreia do Sul, eu fiquei, gente, que loucura, mas como assim? É, não sei, mandaram um e-mail para a galeria vender um trabalho, então eu fico pensando assim, que relações novas se criam também quando isso acontece, né? Então, e que é radicalmente diferente das experiências, radicalmente, mas é bem diferente, você falou agora, desse encontro presencial de fotografia, que você é live e o portfólio no Tete a Tete, você usou um termo aí também, eu voltei para o Brasil cheia de material, né? Hoje em dia, não sei se as pessoas viajam e voltam cheios de material fisicamente, né? Eu tenho essa caixa até aí em cima dessa estante aí, até hoje, com CDs, sabe? E eu tenho um projeto pensado sobre esse material, esse trabalho, esse recolhimento, e aí eu acho que é um pouco isso que eu tenho pensado, né? O que é que fica nesse campo só dos desejos, ideia, ficção, entende? Olha, eu me coloquei nesse lugar da pessoa prática e efetiva, mas estou me permitindo também apresentar essa outra face que é de criar problematizações sobre esses aspectos daquilo que a gente opera aí só nessa idealização e te digo mais por quê, porque talvez a minha briga psicológica pessoal seja contra essa aceleração que a gente está sendo colocada e eu também não sou romântica, eu também, assim, nesse ponto de vista de, né? Mas, assim, existe, e você sabe disso, um momento de suspensão e de pausa para que a gente tenha tempo de elaborar, né? Não elaborar, então, é a conjunção e a medida disso que eu acho que são muito significativas para uma construção curatorial, então, é mais ou menos assim, como se fosse uma gestação, né? Digamos, uma outra gestação, mas agora só assim, né? Nesse modelo eu colecionar, mas aí estou arrumando obras, estou arrumando quadros, vou ter quadros na parede, que eu tenho, me descobri, né? Que eu sou colecionadora também, não tinha essa percepção, né? Porque eu achei ela que, mas eu sou uma coleção, me disseram, olha, você tem mais de duas coisas, você não tem, não sou. Sinara, enfim, foi um grande prazer conversar aqui, queria já te agradecer e partir aqui muito rapidamente para a nossa pergunta surpresa, então como eu te expliquei antes, cada sete curadores para a entrevista eu giro a pergunta e essa daqui é a curadora número 96 que eu estou entrevistando, estamos aí rumo aos 200, vamos ver se a gente chega nessa loucura ou não. Caralho! E é uma pergunta assim, simples que não é tão simples, né? Então, em outras entrevistas que eu fiz, no final, eu pedia para as pessoas me indicarem dois textos que achavam essenciais ou um curador que achava muito importante ou uma exposição que viram e marcou muito e agora eu devia dar uma girada nisso, fazer uma coisa um pouco mais pessoal. Então, a pergunta é, queria que você me dissesse, um artista musical ou uma música ou um gênero musical que você sente que te acompanham muito no seu processo criativo como curadora? É bem difícil. Você pode precisar à vontade. É bem difícil, sabe por quê? Porque eu não sou, eu sou do momento, né? Tem as coisas que ficam ali e tem, às vezes, determinadas coisas do momento. E também tem, Rafael, que nem tudo que eu faço eu consigo fazer ouvindo música, porque a música, ela não me concentra, ela me leva. Entendeu? Entendeu? Então, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque ela me leva. Então, não é tudo que eu posso, né, sensorialmente dar conta. Mas eu vou te dizer que eu vou te dizer um som que eu sinto muita falta. Aí eu não consigo me desvencilhar da nostalgia, porque aí a música vem com nostalgia. Que é o toque da guitarra do Lene e do L. Delmiro. É isso. Existe uma precisão entre o encostar do dedo da corda e o toque daquela sonoridade que é uma lembrança que eu tento manter e ao mesmo tempo eu tento ouvir. Eu acho que eu nunca vou mais ouvir, porque a gente já está em outras experiências mercadológicas, ou seja, não é nem as experiências, assim, ou seja, quando eu falo de escutar, não é simplesmente eu escutar colocando o disco, indo ali no Spotify e escutando, mas é talvez entender que existe, possa existir ainda uma subjetividade humana com ouvidos para isso. E eu acho que não estamos mais nisso. Então, esse toque da guitarra do L. Delmiro e principalmente claro, naquela coleção toda que tem também da música brasileira com a Sara Volga e jazz e não é só a minha questão, não é? Eu sou muito mais som do que... Mas é uma coisa que eu tenho um afeto, uma memória afetiva assim, muito forte. Ótimo, muito bom, muito bem lembrado e muito bem colocado também. Eu já sou o oposto, faço tudo ouvindo música e acho que se não ouvir música, aí sim que eu me desconcentro. Mas enfim. Eu sou água com água, né? Sinara, agradeço muito o seu tempo de disponibilidade. Queria dizer que foi muito legal também pesquisar a sua trajetória e entender mais as coisas que você fez e os projetos também. E queria expressar aqui realmente minha extrema admiração pelos projetos que você tem feito. Acho que depois de entrevistar tanta gente, por incrível que pareça, acho que nem todo curador tem essa preocupação dessa conexão com diversos públicos e de possibilitar encontros inesperados entre diferentes agentes que não envolvam a si mesmos, né? A gente sabe muito bem disso. Então, eu queria só te elogiar muito nesse sentido e acho que é muito inspirador o que você faz. Me parece também que é só um começo, né? que venham mais projetos em Brasília e também está há pouco tempo na UNB, então acho que mais e mais coisas vão aparecer por aí. Desejo também que os embrólios institucionais recentes aí em Brasília se desembrólem, né? E desejo toda sorte e sucesso nessas questões futuras e te agradeço imensamente pela entrevista. Eu agradeço imensamente a você também e te parabenizo porque eu acho que o que você está fazendo é extremamente importante pela complexidade mesmo de pesquisa, né? De absorver pessoas com realidades diferentes, né? De uma maneira ampla e está disponível para escutar e divulgar esse material. Acho que temos aí uma boa coleção, um bom acervo aí sobre esse nosso momento e sobre essa visão, né? Curatorial, a história de vida. Acho interessante também que você traz mais um lado biográfico, né? Preocupado aí em entender a movimentação da pessoa ao longo da vida, né? Enfim, não sei se para alguns mais, outros, né? Naturalmente, mas, enfim, é bacana. É um vazário versão 2020. Curatorial. Não, estou brincando. Bom, para quem assistiu a gente até aqui ou, enfim, assistiu via YouTube ou via algum podcast, a gente agradece a sua presença virtual. Essa foi uma entrevista com a Sinara Barbosa, curadora, que vive em Brasília. Então, a gente agradece aí a escuta. Lembra que esse canal tem dezenas de outras entrevistas com outras curadoras e curadores. Então, muito obrigado e até uma próxima. e até a próxima. Obrigado.